Pai, tu podes tudo pai, se for possível, afasta de mim este cálice pai. Mas seja feita a tua vontade, e não a minha. De onde vem o teu poder? Que acusações trazem contra este homem? Vê mãe, eu renovo todas as coisas. Não andeis inquietos com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. É verdade que ressuscitaste o morro? Então, tu és rei. E põe-me sobre o inferno. Paixão de Cristo, de 15 a 23 de abril, em Nova Jerusalém, Pernambuco.